Alisson Paixão Por que é tão difícil a gente se entender? Por que esse sorriso não cola em você? Por que brigamos toda noite e quando? Podíamos só nos amar Nosso orgulho bobo tá estragar uma história Tá feito uma disputa de quem leva a coroa Mas lá no fundo a gente sabe o que se ama Bem lá no fundo a gente sabe Sei lá Se a gente sair pra jantar Ou ir no lugar onde a gente deu o primeiro peito Talvez funcione Mas ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria eterno Mas eu prometi lutar Mas eu prometi te amar Nosso orgulho bobo tá estragar uma história Feito uma disputa de quem leva a coroa Mas lá no fundo a gente sabe o que se ama Bem lá no fundo a gente sabe E sei lá Se a gente sair pra jantar Ou ir no lugar onde a gente deu o primeiro beijo Talvez funcione Talvez funcione Ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria eterno Mas eu prometi lutar Mas eu prometi lutar Ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria eterno Mas eu prometi lutar Mas eu prometi te amar Ou Eu não quero mais ninguém Ninguém disse que seria Ninguém disse que seria Ninguém disse que seria